Oficina de Turismo A gente tem uma quantidade de turistas A gente visitar o Oficina de Turismo aqui diariamente De maneira a conhecer o governo A gente põe aqui Ênfasis sobre o deserroi turístico Na San Nicolás Recentemente, a gente tem um groundbreaking O primeiro hotel que a gente vai ver Establicar em San Nicolás Também, a gente tem um groundbreaking Proyecto de Baby Beach Que tem um projeto sumamente bonito Que vai engrandecer E beach embellecer Para um parking space Vim com um restaurante de qualidade Preparar a Baby Beach Para o deserroio turístico Na Caminda, a gente vai invertir também Um pier na Rogers Beach A gente vai procurar para ir embellecer Introduzir um festival novo Para San Nicolás Com a Island Fest A gente tem um projeto Para preparar San Nicolás Para o deserroio turístico Na Caminda E me está sumamente contento Com o deserroio de oficina de turismo Na San Nicolás Uma oficina em Cotahopi Importante Para usar que funge Como centro de informação Para turismo diariamente O turismo está chegando aqui E tem várias perguntas O que tem de comer na San Nicolás O que tem de comer 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 O que está vivo na San Nicolás E oficina aqui Vou visitar o centro de informação oficial Ni .. Encerco Venha Normalmente Os Instagram Nacionais O que tem de comer e nossa condição para reativar, percurar para abrir aqui de novo, e isso aqui aduna o resultado que nós desejamos e pensamos somente contentos e agradecidos também com essa função na maneira que deve ser para criar e movimentação de turistas na flora, de pavão de brugha, com a concentração em momento aqui, e para a rima de brugha e preparar os negócios para o serviço turístico também com a caminha. Legenda Adriana Zanotto